Próximo, por favor. Outro banho. Olha, vai. Isso, a dor. Nossa, ela está infeccionada, essa banho. Então, agora, vou dar anestesia, tá? Tá preparado? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Vou prender os braços. Sim. 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 Agora, eu vou fazer o anestesia e vou cortar. Ah, cortei! Por favor, mãe, a senhora, a sua filha está com um grave muito forte, então pode vir aqui, ok? Agora a senhora também vai dormir. Haha, ela já dormiu. Agora eu vou ligar para os meus ajudantes. Alô? Sim, eu já consegui matar as duas. Saiu correndo? Tá bom, saiu correndo. Tchau, galerinha! Tchau.